oi meu amor tudo bem como é que cê tá tá joia mesmo tava eu aqui pensando já pensou se eu sou o grande amor da sua vida e você vai deixar esse mineirinho apaixonado escapar se não acredito meu bem não posso crer num trem desse não é possível meu amor eu te amo sabe disso né te amo mais do que tudo mais do que todas as estrelas do céu mais do que cada gotinha de água do rio urucuia que passa aqui pertinho de casa te amo um tantão você não faz ideia ah meu bem fico com medo sabe de você escapar entre os meus dedos porque sem você eu não sou nada eu confesso eu nunca achei que era possível amar tanto uma mulher assim sem conhecê-la eu te amo todo carinho todo amor do mundo a gente tem que dar para ter pessoas especiais na vida da gente como você ah eu confesso que eu sinto saudade o tempo todo inteirinho saudade meu bem sinto saudade e vontade dos seus beijos ao pensar sabe nos seus lábios sinto vontade do teu abraço saudade saudade também do seu carinho do calor do seu corpo quando penso em você sinto que quero passar o resto da vida todinha do lado seu meu grande amor que eu tanto amo amo demais da conta você não faz ideia meu bem eu quero que o nosso dia seja muito mais que especial minha querida minha donzela eu te amo tanto sabia vida é sério te amo mais do que tudo e eu sou seu mineirinho apaixonado e eu quero que meu bem é sério eu quero que você você aliás você já me ganhou você me laçou com laços de amor cheio de amor isso é tão bom sabe tão gostoso pensar em formar uma família com você é tão bom mesmo e por falar em coisas boas meu bem eu quero te falar uma coisa lá no fundo do meu coração coisa importante uma coisa que eu acho que só você vai entender aliás o nosso amor é feito assim de de coisas incompreensíveis na verdade que só o nosso coração consegue decifrar consegue entender tudo é possível quando a gente ama de verdade não é mesmo os dias passam tudo passa mas esse amor ah meu bem o nosso amor é ouro é muito mais valioso do que ouro né nosso amor não tem concorrência na verdade eu tenho medo sim de te perder medo de sabe a gente não ficar juntinho mas ter medo é bom também não é mas eu confesso que realmente nunca achei que era possível amar tanto uma mulher como eu amo você minha preciosa minha vida meu tudo meu tudinho ah meu amor meu denguinho e é tão gostoso amar você é uma coisa tão perfeita sabe é sério Deus me presenteou com nosso amor por isso eu sou homem mais feliz de todo mundo pode ter certeza disso meu bem pode ter certeza sabe meu corpo tá transbordando de saudade do seu corpo do seu beijo do seu cheiro do seu abraço de tudo que envolve você é você é bem você sabe exatamente você é o maior amor da minha vida porque eu espero quer dizer meu bem você não é bem o amor da minha vida não presta atenção presta atenção no que eu vou te falar sabe porque porque eu espero te amar por muito mais tempo do que só uma vida você é o amor da minha existência que bonito né meu bem gostou dessa mensagem de amor dessa declaração de amor toda especial é feita com carinho pra você que assim é o amor da minha existência por falar nisso meu bem na verdade nem todas as palavras do mundo vão conseguir expressar o que esse amor significa pra mim nem todos os segundos e de inúmeras horas são suficientes sabe pra estar do seu lado é você e por você que eu amo e o meu coração bate forte ah meu bem sabe quando você quer que um momento dura pra sempre assim pra toda eternidade pois é é assim quando eu tô com você meu docinho de coco meu bem querer mais especial de todo mundo é por você meu bem que eu vivo é por você cada palavrinha de amor que eu falo aqui nessas mensagens você entrou na minha vida pra mudar tudo aquilo que eu acreditava sobre o amor você me ensinou meu bem que o amor não é uma chama passageira o amor é um verdadeiro amor esse amor que a gente sente um pelo outro ele é o calor que aquece a nossa vida toda não é esse é o nosso amor um amor puro e verdadeiro e o amor não precisa ser arrebatador mas sempre é tão envolvente quanto mais perfeito dos beijos e abraços sabe você veio me ensinar a amar e eu te amo hoje e pra toda a nossa vida e pra toda a nossa vida pelo resto dos meus dias meu amor eu quero provar pra você o tamanho desse amor que é imenso grande demais por isso eu tenho medo eu tenho medo você não vai deixar de ser minha mineirinha apaixonada vai quero você por toda a nossa vida receba um beijinho receba um beijinho gostoso do seu mineirinho tenho uma semana abençoada um dia maravilhoso que tudo de bom e de melhor aconteça na sua vida hoje meu amor porque tudo aquilo que acontecer com você hoje pode ter certeza que eu estarei aqui ó pedindo a Deus pra te abençoar pra te trazer muita paz e alegria pro seu coração beijo minha gostosa desse cara que tanto te ama de montão mesmo não se esqueça de abrir seu coração nos comentários deixar o seu joinha sabe o joinha e é claro conferir sua inscrição e compartilhar porque juntos vamos nos tornar o maior canal de mensagens de amor da internet por onde quer que a gente vá eu e você o amor o nosso amor estará presente beijão totosa te amo e aí o